Estamos aqui na região eclesiástica de Lisboa e Valdotejo, na Igreja Central de Lisboa, com o Dr. Samuel Ribeiro, um dos membros mais antigos desta igreja, pertencente também a uma das famílias mais antigas da igreja. Filho de pastor, nascido a poucos metros deste local, dedicou a sua vida à causa Adventista, não apenas no campo da saúde, mas também no campo da comunicação, da evangelização, no domínio social. E hoje vamos estar aqui à conversa, sempre em missão, para percebermos um pouco das raízes e da história da Igreja Adventista em Portugal, que é, por definição, uma igreja de missão. Dr. Samuel Ribeiro, durante muitos anos, os escritórios da União foram aqui, nas instalações da Igreja Central de Lisboa. E isso originou uma grande simbiose entre a União e a Igreja. Poderia falar-nos do que foram esses tempos da Igreja? Certamente com muito gosto. A história que eu vou contar começa em 1935. Pediram-me para falar do que era a Igreja da minha infância. Nessa Igreja da minha infância, em 1935, a Igreja não era conhecida como a Igreja Adventista, mas como o Movimento Adventista. A sede da União era no Templo da Rua Joaquim do Nifácio. Nessa altura havia cinco igrejas, Lisboa, Porto, Porto Alegre, Tomar e Coimbra, com um total de cerca de 300 membros, sendo só em Lisboa cerca de 200. E, curiosamente, havia também só cinco obreiros. O pastor António Dias Gomes, o presidente da União e o pastor da Igreja. Pedro Bito Ribeiro, o meu pai, secretário tesoureiro e responsável pela editora portuguesa. Manuel Leal, que era o responsável da Missão Interior e da Cooportagem. Manuel Lourinho, missionário voluntário. E Neumann, um pastor estrangeiro que em 1937 abandonou o país. O pastor Alberto Raposo, o primeiro pastor português, estava nessa altura a exercer a sua atividade missionária em Cabo Verde, na Ilha Brava, como primeiro missionário português. Em junho de 1935, esse ano do começo da história, existia também o Instituto Académico Adventista, que acabava de ser inaugurado, que nos primeiros meses teve duas professoras que não se deram muito bem e que foram rapidamente substituídas pelo pastor Gomes, que passou a ser professor da escola, era o presidente da União, era o pastor da igreja e era o professor da escola, juntamente com a irmã Celestina Galvão, que foi a minha primeira professora, porque rapidamente após esse início eu também fui aluno da escola. E em 1935 lá nasci, no andar onde os meus pais viviam a 100 metros deste tempo e a parteira foi simplesmente a irmã Mercedes, que era a esposa do pastor António Dias Gomes. Em 1941, a União voltou outra vez para o edifício do templo. E desde Rêntrofo até Lão, passando por Paulo Meier e os outros pastores, todos eram sempre pastores também da igreja de Lisboa. A tal simbióse. E só mais tarde, em 1928, é que pela primeira vez há um português como presidente do campo, o pastor António Dias Gomes, que era também pastor da igreja de Lisboa. A igreja sempre em missão é esta igreja. Só para recordar muito brevemente o que a igreja central de Lisboa deixou, por exemplo, Porto Alegre, Barreiro, Cascais, Almada, Alvalade, General Rossadas, Salvador de Magos, Arganil, Castelo Branco e Lagoa, são todas as igrejas que saíram daqui da igreja central de Lisboa. Deus seja louvado. Dr. Samuel, foi um prazer ter estado consigo nesta tarde. Muito obrigado. E graças a Deus pelos 100 anos da igreja Adventista em Lisboa e pelos 120 anos da igreja Adventista em Portugal. Amém. E que as gerações de Adventistas continuem a levar esta mensagem a todo Portugal nesta geração. O movimento Adventista. Exatamente. Amém. E aqui nos despedimos desejando à Igreja Nacional uma boa comemoração destes 120 anos. E lembremos-nos que são 120 anos sempre em missão. E que este mote possa animar cada um de nós, pessoal e coletivamente. E que continuemos como este movimento sempre foi. O movimento em missão até à vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.